Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Eu venho mais uma vez me dirigir aos fiéis do sul do Brasil. Ontem nós lançamos um vídeo falando sobre a mudança do Padre para o sul e como Dom Rodrigo confiou a mim essa nobre missão de ser o paroco da região sul, por assim dizer. Depois que esse vídeo foi lançado, Sua Excelência Dom Rodrigo, inclusive, assistiu o vídeo e logo depois que ele assistiu o vídeo, ele me telefonou e nós tivemos uma boa conversa por telefone. E Sua Excelência, então, manifestou para mim a preocupação com a chegada da Semana Santa e por essa razão eu resolvi fazer este segundo vídeo, que seria um vídeo complementar ao vídeo que gravei ontem. Como todos sabem, há pouco tempo eu deixei a paróquia modernista e a diocese do Rio de Janeiro. Portanto, vai ser a minha primeira vez celebrando a Semana Santa no rito tradicional. São cerimônias longas, são cerimônias que exigem a nossa atenção e essa foi a preocupação que Sua Excelência manifestou. Dom Rodrigo precisa de todos os padres concentrados nesse momento para preparar a Semana Santa. Temos muita coisa para estudar e preparar bem a nossa Semana Santa, que vai ser realizada aqui mesmo na nossa missão do Rio de Janeiro. Dom Rodrigo virá para celebrarmos a Semana Santa aqui nesse mesmo local. Em virtude disso, Dom Rodrigo, então, me pediu, padre, dê atenção nesse momento, deixe um pouquinho em pausa a questão da mudança para o Sul e para dar atenção àquilo que é necessário agora no momento que é a Semana Santa. Então, em virtude disso, achei por bem dar uma satisfação a vocês, já que ontem eu vim a público através de um vídeo fazê-lo outra vez para dizer que o projeto continua, o projeto do padre ir morar no Sul continua. Porém, nesse momento agora nós vamos pausar tudo para dar atenção à Semana Santa, de modo que somente depois da Páscoa eu vou retomar isso. Também, o fato do padre não estar presente no Sul, isso atrapalha um pouco nesse momento agora, porque é preciso que eu esteja presente para poder ver o local que vai ser, a casa que vai ser alugada. É bom que eu mesmo, pessoalmente, entre em contato com as imobiliárias, faça essa visita e para que isso aconteça eu não posso fazer à distância. Eu estando no Rio de Janeiro, eu preciso estar no Sul, então isso também vai facilitar, depois que passar a Páscoa, então eu posso fazer essa viagem, ficar um tempinho maior no Sul para poder verificar, fazer as visitas e com calma, com tranquilidade e com prudência escolher esse local. Também foi conversado com o Dom Rodrigo a questão da administração, das doações para tal fim devem ficar ao encargo do próprio sacerdote. É claro que eu vou prestar sempre contas à Sua Excelência, Dom Rodrigo, quero criar também uma espécie de secretariado que, junto comigo, vai contribuir na administração dos bens temporais, já que eu não quero cometer agora, na tradição, o mesmo equívoco que no modernismo a gente fazia. O padre no modernismo, e vocês sabem muito bem, fica num ativismo pastoral tão grande que ele acaba não tendo o tempo para se dedicar àquilo que ele necessita se dedicar, ao estudo, à oração e tarefas do padre. Então o padre não tem que ficar o tempo inteiro mexendo com a administração, com o dinheiro, com isso, com aquilo. Claro que o administrador principal serei eu, mas eu vou montar também uma equipe junto comigo para me ajudar nessa gestão, para que eu não fique muito preso nessa questão administrativa. Em virtude disso, eu já criei uma conta, eu não quis que essa conta fosse a minha conta pessoal. Para poder separar o que é conta pessoal do padre e conta da missão, eu criei uma nova conta, essa conta é exclusiva para essa finalidade, para a manutenção da casa paroquial, para a manutenção da missão do padre no sul do Brasil. Eu vou divulgar para vocês essa conta e aqueles que puderem e que desejarem fazer a sua colaboração devem fazer então através dessa nova conta que eu vou fazer a divulgação para vocês. É importante esclarecer aqui um ponto, já que coube a mim essa nobre missão, o D. Rodrigo deu a mim essa nobre missão de ser o paroco do sul, então, para a gente organizar melhor o trabalho, penso que seja importante esclarecer alguns pontos. O padre Leonardo recebeu essa incumbência de ser o paroco dos estados do sul. Entretanto, é importante deixar claro que cada missão continua com a sua individualidade. Cada missão é uma missão, a missão de Florianópolis é a missão de Florianópolis. Não significa que agora tem que juntar tudo, então, padre, tem que fazer. Não, cada missão continua uma missão individual. Essa conta que foi criada é para ajudar na manutenção do sacerdote, na manutenção da casa paroquial, já que é o padre Leonardo que vai assumir, que vai atender os fiéis do sul. Mas isso não quer dizer, então, que vai ser uma coisa única, vai unificar tudo nesse sentido, não. Para que a gente compreenda melhor essa dinâmica, entenda assim, cada missão é como se fosse uma paróquia. A missão de Curitiba é a paróquia de Curitiba. A missão de Florianópolis é a paróquia de Florianópolis. A missão de Caxias é a missão de Caxias. E assim sucessivamente. Se a gente pensar assim, então, cada missão é uma paróquia diferente. E todas as missões juntas é o que compõe a diocese de Dom Rodrigo. Se a gente entender dessa maneira, de forma que é interessante que, em cada grupo, para a gente poder organizar melhor, em cada grupo devem permanecer apenas as pessoas daquela missão específica. Está bem? Eu peço essa gentileza. Pessoas de outras missões não estejam no grupo A ou B ou C. Senão, fica criando uma confusão tremenda. Vamos estabelecer assim. Para cada missão ser bem específica. E as pessoas dessa missão, no grupo do WhatsApp, ficam só nesse grupo. E as pessoas da outra missão ficam naquele grupo, etc. Depois, existe um recurso novo que o WhatsApp criou, que é as comunidades. Onde se pode gerar, como já existe, nós já temos, já estamos utilizando esse recurso, a comunidade do Seminário São José, aonde está incluso ali as diversas missões. Agradeço mais uma vez a compreensão e a colaboração de cada um de vocês. Em breve, eu vou divulgar essa conta. E eu peço que só tenha um pouquinho mais de paciência. O projeto vai sair, a mudança do quadro vai acontecer, só não vai ser tão imediato assim. Está bom? Vai acontecer no tempo oportuno. Como já dizia a minha avó, a prudência e canja de galinha nunca mataram ninguém. Então, é bom a gente saber aguardar o tempo certo, não no nosso tempo, não querer correr com as coisas, mas no tempo de Deus, as coisas vão acontecendo. Eu agradeço pela contribuição e agradeço principalmente pela colaboração de cada um de vocês, pela compreensão. E peço as vossas orações. E peço a Deus nosso Senhor que vos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e Salve Maria.